O que é o Pássaro de Pássaros? Eu produzo 36 cantos de pássaros da nossa região amazônica, todos com seu nome popular. Para começar, esse daqui, vou fazer alguns para a mostra dos senhores. E para começar, esse daqui é conhecido como Curió Preto. Essa outra é conhecida como seu nome popular de Sabiar Laranjeira. Sabiar Laranjeira é um pássaro que diz algumas lendas que anuncie a chuva ou a enchente do nosso rio Amazonas. E ela canta assim a Sabiar Laranjeira. Sabiar Laranjeira Essa outra é conhecida, com seu nome popular, de Sabiar do Inverno. É um pássaro que tem muito na região do sul, nos interiores do estado do Amazonas. E ela canta assim a Sabiar do Inverno. Sabiar Laranjeira é um pássaro que diz algumas vezes. E mais uma qualidade de Sabiar. Essa daqui é conhecida como Sabiar d'Angola. Também conhecida como pássaro marrom. É um pássaro também da nossa região amazônica. e ela canta assim e essa outra é um pássaro com seu nome popular de Chico Chorona Chico Chorona porque dentro do canto dele esse nome popular porque dentro do canto dela há um trimelique nesse choro então ele é conhecido com seu nome popular de Chico Chorona é um pássaro que gosta de estar na beirada do nosso rio Amazonas dentro de umas ervas chamadas de Canarana e ela canta assim a Chico Chorona e esse daqui é o nosso conhecido como seu nome popular de Tucano Grande de Papo Branco é um pássaro de voo lento bico longo e às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde ele está cantando com esse canto Tucano Grande de Papo Branco e esse outro é o nosso conhecido na nossa região amazônica no sul, sudeste, sudoeste como o seu nome popular de Bentivir é um pássaro de peito amarelado cor marrom e ele é conhecido com o seu nome popular de Bentivir e ele canta assim o Bentivir e esse daqui é o nosso famoso o Irapuru compositores de músicas e poeta utilizam seu nome para compor suas músicas seus poemas muitas das vezes utilizando o seu nome muito difícil os canto então é um pássaro muito lendário da nossa região diz algumas lendas que é um pássaro que ao cantar os outros todos se calam uma outra lenda que os pessoal falam que um pássaro que canta uma vez só durante o ano quando ele está em reprodução ou está mudando suas penas então ele canta assim o nosso Irapuru da Amazônia E até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.